Falar sobre hábitos é algo que esteve e ainda está na moda. O hype é falar sobre uma mudança de comportamento através de observação de hábitos, então inserção e modificação, por fim. Ainda que pareça clichê, a ideia é bastante funcional e agrega muito valor nas nossas vidas, mas não é nada fácil agir de maneira adequada nesses casos. Já falamos sobre vários livros aqui no canal. O Poder do Hábito, A Única Coisa, Sete Hábitos das Pessoas Atualmente Eficazes também, e cada um deles traz o seu aspecto positivo, mas como eles conversariam entre si? Proatividade, visão no objetivo, foco no que realmente importa, agir para que os dois lados ganhem, compreender antes de ser compreendido, criar sinergia e afinar o instrumento. Esses são os sete hábitos ditos das pessoas eficientes. No último deles, veja o mais importante. Preparar o instrumento, afiar a espada antes da batalha. Para que possamos melhorar nossos comportamentos e agir adequadamente com todos os outros seis hábitos, precisamos gerar essa mudança positiva e evoluir como pessoas e profissionais. Junto disso, trazemos os ensinamentos do Poder do Hábito. Pequenas mudanças inseridas em um ciclo de gatilho e recompensa. Descobrimos o que desperta a nossa vontade de fazer aquele hábito ruim, por exemplo, e substituímos a resposta por um novo hábito, dessa vez algo bom, na sequência do mesmo gatilho. Repetindo conscientemente isso por alguns dias, temos a modificação real, quando se torna inconsciente, e então basta a manutenção do hábito. É claro que não é tão simples quanto parece, mas é aí que entra o livro A Única Coisa. Aqui, falamos sobre foco, mas não sobre fazer uma única coisa realmente. A ideia é saber priorizar, escolher o que realmente importa e é necessário, o segundo hábito das pessoas altamente eficazes. Na mescla, temos então que descobrir o hábito negativo a ser modificado, como parar de fumar, ou definir o hábito a ser inserido na nossa rotina. Uma corrida matinal, por exemplo, o gatilho é acordar e tomar café. Assim, personalizamos o momento para que esse gatilho já nos coloque nas roupas de ginástica, e naquele instante, a única coisa que importa é aquela corrida. Lembrando, no início conscientemente, com esforço, mas logo a coisa caminha e se torna natural, um hábito propriamente dito. Definir a mudança, entender o gatilho, mudar o comportamento, focar por completo, repetir até afiar o instrumento. Combinando as ideias desses três livros, temos uma estratégia altamente eficaz para garantir o poder do hábito e fazer tudo o que desejamos, uma coisa de cada vez. E aí, quais são os hábitos que você precisa mudar? E aí, quais são os hábitos que você precisa mudar?